Aê, DG! É tiro pra caralho, hein? Fudeu! Ai, caralho! É outra linha! Tá valendo? Joga lá embaixo, bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Joga lá embaixo, com bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Eita mina do bumbum, pros fulano desejado As mina tão aprendendo, querem andar tudo armado A sequência desse tiroteio, elas vão mostrar Prepara, aponta, fogo! Joga lá embaixo, com bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Joga lá embaixo, com bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Joga lá embaixo, com bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Eita mina do bumbum, pros fulano desejado As mina tão aprendendo, querem andar tudo armado A sequência desse tiroteio, elas vão mostrar Prepara, com bumbum com bumbum nesses fulano Joga lá embaixo, com bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano FUDEU! Ai carai! É OCRANIA! FUDEU! 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 É OCRANIA! FUDEU! 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 Joga lá embaixo com o bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Bora doca! Bora doca! Bora doca! Tu vai quanto quer derrubar? Pra mim bater contigo! Tiro de bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Entamina do bumbum pros fulano desejados As mina tão aprendendo Querem andar tudo armado A sequencia desse tiroteio Elas vão mostrar Prepara! Aponta! Fogo! EHeÎèN. Gree fato! Waaaaaáá IL IÕI M mesmer Cup! Lino é jo! Li matau! Li matau! Helio tipo Lino é jo! Lino efficiently so... Se bom ai o qui... Obrigado.